É um grama repleto de atrações. O que é, menina? Eu não sei. Vai sentir. Abre a mãozinha. Você tem medo de bicho? Eu morro de medo. Qual bicho que você tem mais medo? Ai, eu tenho medo de barata. Barata? Barata, amor de medo. É nojento. Lagartixa? Lagartixa também. Ai, ai. Hã? Sapo? Ai, meu Deus. O que é isso? Barata, deixa eu ver. Assim, abre a palma da mão. Peraí, peraí. Não aperta que senão você vai macetar o bichinho, hein? Ai, meu Deus. Vai sentir. Eu não sei o que é. Tá sentindo? Olha, olha. Ai, meu Deus. No dedinho, no dedinho. Não faz assim. Ela balança, o bicho cai. Segura assim. Você vai sentir. Ai, meu Deus. O bichinho vai andar assim na sua mãozinha. Ai. Cara. Tenta descobrir que bicho é esse. Ai, meu Deus. Tá fácil. Tenta descobrir que bicho é esse. Tenta descobrir que bicho é esse. Tenta descobrir que bicho é esse. Obrigado.